O Coração Vem Apaixonar Sem motivos vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber E ainda espera cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Me chegam sempre noites tão vazias E mexe tanto com minha cabeça E quando o sono vem o dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente De reviver aquele nosso grande amor Vai lá parceiro Aô Manda apaixonada Demais menino Tantos planos sonhos feitos em pedaços Por você Por você De tolice Tanto amor desperdiçado Por nós dois E na solidão me agarra qualquer coisa Que ainda resta desse amor Pra sentir sua presença Pra sentir sua presença novamente Seja como for As lembranças Me chegam sempre noites tão vazias E mexe tanto com minha cabeça E quando o sono vem o dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente De reviver aquele nosso grande amor A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente De reviver aquele nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças A distância A distância A distância A distância A distância Amém.